Música Música E vem que vem, 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 vem E vem que vem, 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 vem E vem que vem, 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 vem Vem com a gente, vem Estamos chegando na correria Tá bonito, só alegria Pra fazer arte, fazer folia Pra fazer parte do dia a dia E tá na moda essa zoeira Vem com a gente, pra brincadeira Pra ser feliz o tempo todo Pra ser criança a vida inteira E vem que vem, 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 vem E vem que vem, vem, vem E vem que vem, 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 vem Vem com a gente, vem E vem que vem, 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 vem E vem que vem, 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 vem E vem que vem, 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 vem Vem com a gente, vem E vem que vem, 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 vem E vem que vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem